É o Mandelão 019 que tá caralho Você só tem cara, mas sei que tu não é boa Cara, cara, cara de patrícia engana tua fã Vale, vale, tu perde a linha e faz várias coisas Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zague Pode, 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 pode Eu vou passar Pode botar, pode botar, pode botar, pode botar com força Tá ganhando muito leite ou tá fazendo academia? Tá de parabéns, tá de parabéns Tá ganhando muito leite ou tá fazendo academia? Tá de parabéns, neguinha, tá com a bunda empilhante Amanhã no mundo lente, eu já tá fazendo a cara de vida Tá com a bunda empilhante Voltei pra cachorrada, voltei pra putaria Ai que saudade das piranhas lelita Ai que saudade das piranhas lelita Ai que saudade das piranhas lelita Marquinhos, Marquinhos WF, o brabo de piada Tum da da do, o brabo de piada